Parabéns pra você, nessa data, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Fez o look da Big Big, aniversariante, palmas meninas, você que achou quanto nesse look? Fez um, olha gente, ela foi patrocinada pela Abidas, que é a prima da Abidas, esse vestido foi da Long Story Serol, é uma patrocinadora da Big de 1990 e pouco. Olha essa maquiagem, foi feita pela amiga da Pabllo, não foi, Big? Então sobe, por favor, palmas meninas. Olha gente, essa decoração foi feita, toda feita pelas casas. Bahia! Quem mandou esse bolo pra gente foi a churrascaria Arnaldo Plincy, tá gente? Churrascaria? Essa porta da decoração foi Lestícia Ferros. Tá bom Big? Foi feita com escorpião, duas baratas e quatro ratos no liquidificador. Vocês, a primeira convidada, Batman! Palmas meninas! Você não esperava, né? Passada! A Batman foi convidada, ela chegou bêba. Olha, mas o close é... Então sobe, Batman! Cadê você, Batman? Eu vou até aí, hein? Esqueceu o salto, olha o look, parou, deixa eu mostrar o look. Olha, gente, ela foi pedrocinada pela qualificada, joias. Aqui tem quatro salários mínimos, olha esse look. Olha, um salto sim e o outro não. Tá passando com esse convidado? A Batman! Falso, meu Deus. A convidada é a Cesarina Campari, 100% lá de fazer tudo acontecer, porque ela é ele, você é você. Ela sobe fechando e no final da fecha ela dá o cambrei. Vem cá, cadê você? Não, não é isso que ela tá fazendo, hein? Parou? Deixa eu mostrar o look. Olha, gente, esse look foi da Gross Pildes. É uma loja lá da Itália, ó. Não deram salto pra ela, porque não tinha numeração, gente. Essa make que fez foi a Graziane Make. Prontos ficar pra fora. Conceito e pra vocês, de ola, a mulher acerola. Sobe devagar. Olha o look todo no Panteflum, a Panteclar. Olha esse vestido parcelado em 30 vezes pelo cartão do Banco Pan. Olha que close parou. Deixa eu mostrar o look. Sorri. Esse é mega não? Adorei esse mega. Um lado sim, outro não. Olha esse chupalho. Chupalho, acerola. Podemos ver que a Jack destruiu a decoração. Destruiu a minha festa. Diretamente de Sforjuris, o tênis da Big Big acende, gente. Olha que lindo. Big Big, o que você achou dessa sua festa, esse vestido? Gente, eu amei minha festa. Eu não queria começar aqui. Amei também o bolo. Gente, olha aqui o bolo. Não tinha vela. Botamos 47 fósforos, olha. O nome Big Big foi um do outro lado, outro do outro. Obrigado a ketchup e sachês por estar sempre com a gente. E isso também tem pizza. Tem pizza, gente. Só no... Olha, abre aí. Decoração da festa caindo. Tu pensa de ontem, mas o que importa é... E de frente a frente com o bolo, faça 78 pedidos. Quero carro, casa, bolo, peito, eggs. Diminui as costas, diminui os pés. Diminui as mãos, diminui o corpo. Diminuiu. Quero uma cirurgia no nariz. Quero... Mulher, mas sendo que o pedido era pra ficar pra você. Gente, a Batman finíssima. Eu quero... Olha esse mega, gente. Olha o chocalho da Batman. Passada. Vamos ver se ela tá alongada. Olha, gente. Então, a Batman é isso. As bolas chorando porque não é dação. Eu quero uma frase de motivação, que eu sei que é seu aniversário. Eu quero uma frase que, na vida, você mesmo souba sem dar conselho a alguém. Tipo assim. Você quer subir na vida. Mesmo você subindo, você vai descer. E se você descer, você não vai conseguir subir mais. Porque você já tá aí embaixo. É. Não soura não, Big. É sério. Não soura. Não soura. Tá emocionada. Tá emocionada. Um cabo de iPhone. Toda vez que ela vem aqui em casa, ela pega o meu... Mozano. Mozano. É com pedidura. Está de ter de mais horas no seu subá. Uma coisa de limão. E eu trouxe uma lente que a Paula... Novinha. Novinha. Novinha, tá, gente? Prochada. Ela usou no show dela com a Anitta. Ela usou no show dela com a Anitta. Tô me desativando de chão. E a caixa eu quero, porque eu quero ir pro outro aniversário. Não vou dar a caixa porque eu vou dar pra outra pessoa. Guarda, 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 moleque. Guarda. Então, o presente que ela deu pra você é uma esmeralda Panterklar, que é um presente finíssimo, tá, gente? Só, Caris, não comprei. Esse short... Marisa, Marisa mesmo. Marisa. Isso era do Bebo. Comprei um tênis pra ela, porque o outro... Comprou o tênis, modelo balsa finis, que é da Fines. Pode ser um presente. Será que... Ai, que lindo esse momento. É só nada não, é só nada. Da Cinderela, botando seus sapatinhos de cristão. Tá faltando o carro canhado, é pra você vai lá na Melissa e pega o resto. Pede esse nome que você trouxe pra Big. Comigo não tem tempo ruim. Não tem... Hora ruim, Miguel. Escolha o seu relógio. Dá pra prender? Olha, gente. Ela veio com 36 relógios lá em Casa Bahia. Ela pegou o mais caro. Ela pegou o mais caro. Ai, ficou tudo. Escolha a boa. Falaram que ela tava preso, não deu uma comidinha. Isso. Aqui ele está... O resto da fuba da casa dela, da vizinha de Cleira e Denise. Isso aqui fala que vai hidratar a pele, é verdade? Olha, gente. O da carro é hidreal para sorvete, esponja e cereais. Então pode usar em cabelo. Pronto. Natural. Todo mundo tá perguntando se essa maquiagem realmente... Ela foi feita há quantas horas atrás? Qual o significado da maquiagem? Foi feita ontem. Só que o fixador cola três dias no rosto. Você usa cílios ou é natural mesmo? Natural. Deixa eu dar uma balançada nele pra gente ver o efeito quadradinho. Olha, gente. Esse... Você botou aonde? Esse, então. Botou a jala na baby. E eu ainda tenho pressão nesse bolso. 72 horas. Ele deu a 72 horas. Jupé ao cônvago do sovaco, tá? Então, obrigado a mim, tá? Eu parcelei em 43 vezes no cartão da Americana. Então mesmo? Quantão desse? 425 reais. Mas como eu dividi, ficou 720 por causa das parcelas. Então vale a pena. 72 horas, tá? Não parecia 100% lá que fazendo tudo acontecer. Eu falei que o seu cabelo não tava muito bom. Mas eu trouxe uma coisa bem alta. Desculpa. Eu acho que na entrada ela vindo, aconteceu isso. Mas o que importa é que foi de coração. Toda vez que você chegava aqui, eu via seu dedo cheio de carro. Eu já trouxe uma linha. Linha. Porque a gente não encontrou a fita isolante que era pra tirar. Como é bom, tá vendo? E parabéns pelos seus 76 anos. Que Deus te ilumine. Correio mesmo, hein? Cerola, tá? Trouxe pra você o quê? A única vez que você tava pensando muito de base. Então eu trouxe duas bases pra senhora. Ai, a base da... A base da maionese. Carisma. Passada. Passada. Eu trouxe a Raquel do Cacete com o bazar. Eu trouxe duas, duas, né? Pra tirar a chanha. Monda, ela pensou em tudo pra senhora. Palmas pra Cerola. Eu trouxe uma música em inglês. O parabéns, inglês. E todo mundo aqui diz que só você sabe porque você é bíblico. Não é? Não é? Não é de novo? E se é depois, não é? Eu canto e você me ajuda. E Biggie, com esse bolo torço pro lado, pra esquerda e pra direita, canta o parabéns em inglês, foi. Também. Em breve, em breve Chalazana Loura 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 Você na festa da big day Parabéns Pra você Nessa data Querida Muita felicidade Muita felicidade Duas convidadas Que não foram convidadas Eu sou amarelo Tu não me chamou? Mulher veio pra festa Você chamou elas? Chama aí Acender a vela, né? Vamos lá, meninas Paciência, amiga Acente já Primeiro pedaço de bola Pra quem, tá? Pra senhora Eu sei muito pouco Eu sei muito pouco Eu pergunto um pedaço de bolo É pra quem? Eu venho aqui, ó, babado Tá bom Bicha não, me deram um pedaço de bola Porque a senhora não foi complicado Um pedaço pra mim, big Obrigada Toda se aquecendo pra fecha Passada Base Tremeu Passada Tchau Tchau Tchau